O que é isso, cara? O que é o controller? Caralho, passamos da meta, caralho. O que é o controle do player? O que é o controle do player? O cebola, caralho. Já foi, tropa, já foi, mano. Obrigado, mano. Peraí que eu já agradeço, guys. Todo mundo. O que é o controle do player? O que é o controle do player? O que é o controle do player? Caralho, mano. Head Tringer, você pode... O que é o controle do player? O que é o controle do player? Um pouquinho mais tarde. Controle do player! Paz, paz, paz. Um de vida. Papo, na esquerda, na esquerdinha ele tá. O que é isso que eu disse, caralho? O que? Controle do player! Controle do player! Embaixo, peraí, peraí. Dentro do quarto. Não dá, a porta tá fechando. Ele vai ressar, mano. Só a 3 da res. Tá ligando? Ficou? Peguei aquela fraca. Pega o cara! Pega o cara! Pega o cara! Do lado, da loja. Tem um top, top! Quero mais perto! Tem atrás! Tem 3 fil kim? Matou? De trás? Tem mais. No top, eu devo СтN. Dissovestir o player aqui. Tendo que... traction AtsG, em todo momento, tava seco limpa. Não fiz nada de errado. Ficou um dia mais hypado. O dia que eu recebi mensagem de carinho. Só tenho a agradecer, galera De verdade, eu só tenho a agradecer De verdade mesmo, obrigado a cada um de vocês Obrigado, Milano, cara É nóis Tem um fã embaixo, mano Vem, tem embaixo, direita, eu tô direita Pula, 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 pula aqui fora Tem mais um, acho, mano, explotou Vem, tem mais, tô escutando Embaixo, vai subir agora Pula, Milano não tá ruim, mano Como não? Eu estourei o cara de famas Pula de Milano não tá ruim, mano Não, não tô falando que ela é melhor que a famas Tô falando que ela não tá ruim Dá pra jogar com ela de boa, mano A gente é muito bem-vinda O cara tá fazendo curula esse cara aqui, viu, mano Não abriu? Não abriu Um de cada, o da direita é meu O da loja é seu Vamos combinar Tá, mano, eu ia pegar um Pula, pula, pula Essa vai ser a minha melhor Ficarice Sota a loja, Milano Matou os dois aí Deixa eu cair pra pôr o céu Aba, tio Milano Já Tá contraçando, Swamy, lá? Não, você tá me parou, eu tô vendo coisa Tô fazendo coisa Tô fazendo coisa Tô fazendo já, velho Tá vendo, mano, eu nem tô animado o chat Nem dói mais É aquele meme lá Se tu falar que eu roubei essa aqui, a gente vai brigar Papo reto Papo reto, papo reto Olha o cara lá no meio, filho Eu não quero morrer Não vai dar O cara tava de pila Como o carro não estourou? Não sei, viu Mas ele basucou Mas ele basucou, amigo Nossa Nossa, top Capitão, o cara tá forte Mano, o cara tá no resígnito Ele tá forte, ele tá forte, ele tá forte Não dá Para pro player Para Pô, tá muito reclamão aí, gente De verdade, mano Tá muito reclamão aí, gente O cara não vai no marketing Mas que meio já Tem que fazer tudo também já Agora você me ajuda Atrás de mim, mano Tô descendo Ó, atira com essa porra aí Interessante, atira, atira Mano, quando tá atirando o cara Tá ficando vermelho O tiro é vermelho O tiro dela é estranho, é Tá ficando vermelho O que é isso, cara? O mapa abriu, mano Não, cara Não, cara Bota sem querer, cara O mapa, o mapa Caralho, mano Nossa, capotei Um entrou Amarelo? Tinha um na mureta, né? Entrou os dois Sim, entrou os dois Passando com o botão Deixa o meu novo Vou pegar meu loot aqui no banco Sim, fui eu, fui eu Calma, calma É, ele pegou meu loot, mano Ele me ajuda Não dá Não dá, eu tenho uma quilo, mano E uma galinha de merda Vou fazer o parkour aqui Vou do outro lado Aguenta, aguenta aqui Não, mole Se eu morrer, eu fudeu Eu fudei sem arma Matei em um, finalizei Eu tenho mais um, tá? Mano, olha onde o cara fudeu O que tem o resto, mano Eu pinei tudo no cara aqui O cara escondeu minhas armas, mano Minha arma é que? É isso Olha onde o cara veio trazer minhas armas, mano Era esse? Não Ele morreu aqui, cara Olha, mano Que isso, Lenk Eu vou subir, mano Foda-se Eu tenho dinheiro pra te comprar, mano Tem gosto de ir comigo Aqui é três no mínimo Tá, cuidado Eles vão ter que ir mirando Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Tá tudo pra direita, mano. Mano, se liga, se liga. Não, não, você vai errar, você vai errar, você vai errar. Ah, você vai errar o tubo de novo, pô. Não, 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 vai logo. Tem um que só tá no outro lado, no... Em cima do outro bagulho, mirando, é o último. Tá em cima do outro bagulho, mirando. Mas cara aí. Mano, você viu o time na hora que você quer procurar? Eu vi, mano. Mano, que time de merda, mano. Que ódio, mano. Nossa, pudeu, pudeu, pudeu. Tem AWP no estádio. Full top? Não, T2. Não, mirando. Ó lá ali, ó. Vai dar, barulho. Onde vai ter? Minha da minha esquerda, você tá delega. Tem que finalizar lá, mano, é o último. Ele tá ali? Não sei. Ah, tá lá. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Vocês gostaram do vídeo? E aí, se vocês gostaram, dá o likezão. Bota aí nos comentários um feedback positivo quanto negativo. Compartilha o vídeo com os teus amigos, se tu conseguir. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum próximo vídeo. Fechou? Como vocês viram essa partida aí? Eu joguei com a pior arma do game. A Milano é considerada arma que mata mais devagar no jogo. Então, dá uma olhada aí. Vê o que vocês acharam, se dá para jogar com ela ou não, se é uma arma totalmente esquecida. E é nóis, fechou? Vamos para o loadout então agora. Esse aqui é o loadout da Galil que eu usei. Não tem muitos segredos, vocês já estão acostumados. Na boca, supresso monolítico, cano zodíaco. Além de LK3X, acoplamento de empoderamento de comando e munição de 45. Lembrando que eu uso essa retícula da Pose T. Na Milano, eu usei o loadout parecido com a... Parecido não, é exatamente o que eu uso numa mech. A mechzinha mais slow. Supressor de ação. Cano, força, tarefa. Coronha, a última coronha. É a melhor coronha em sub, na minha opinião, se tu não usa muito hipfire. A munição de 55. Tambor, stanag. E acoplamento de brutal. Te dá move speed, fica mais rápido e te dá precisão de tiro livre. É o melhor hipfire. Teste aí, rapaziada. E dê o feedbackzão. Fechou? É nóis, guys. Tamo junto.